Veremos neste exemplo prático como iniciar a construção de uma planta baixa usando os comandos aprendidos até agora. Criaremos inicialmente alguns layers para identificar cada modelo desejado na planta. Por exemplo, faremos uma layer para as paredes, portas e janelas. O tipo de linha será o mesmo para todos, mas iremos alterar as cores de cada um para melhor identificação no desenho. Tornamos corrente o layer parede. Primeiramente, com o comando line, informamos a medida para fazer as paredes, que será de 500 por 300. Fechamos a geometria conforme mostrado. Para fazermos a espessura das paredes, usaremos o comando offset. Como já vimos, o offset cria cópias paralelas. Faremos estas cópias informando a espessura de 15. Note que as linhas não ficam corretas, ou seja, estão excedendo. Usando os grips, conseguimos alterar a medida de cada uma para que se encaixem perfeitamente. Veja que ao selecionarmos uma linha, alteramos seu tamanho usando os grips. Criaremos agora outras partes da planta, começando pelas portas. Alteramos o layer para a porta. Faremos duas portas, uma de cada lado. Para isso, acionamos o comando line e iniciamos uma linha para representar o caixilho. Esta linha ficará 45 desta parede. Usando o offset, criamos uma cópia com distância de 5. Para fazer o outro lado, criamos uma cópia com distância de 80. E uma outra de 5 para finalizar. Para desenhar a porta, criamos uma linha com o mostrado e usamos o midpoint para determinar os pontos. Com o comando offset, criamos uma cópia paralela com distância de 2. Esta porta será repetida para o outro lado, com as mesmas distâncias. Veja que usando as linhas de referência, fica fácil localizar os pontos corretamente. Os comandos de precisão são ativados através da tecla F3 do teclado, ou através da opção Settings do Object Osnape. Para finalizar, faremos uma janela deste lado da planta. Não devemos esquecer de alterar o layer quando desenhamos um novo objeto. Utilizaremos as mesmas técnicas na definição das portas. A primeira linha que representa o caixilho ficará a uma distância de 50 desta parede. Usando as cópias paralelas, faremos as outras linhas. Para fazer a janela, criamos uma linha na vertical. E para representar o vidro, criamos uma cópia paralela com distância de 2. No decorrer do curso, iremos continuar desenhando esta planta baixa, inserindo alguns objetos no ambiente, aprendendo a criá-los e modificá-los. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto